Se inscreveu no canal, deixe seu like, ativar o sininho dele e descavou. Meus amores, hoje eu vim trazer uma dica pra vocês da laranja, mas eu já trouxe o do limão. Como fazer? Usar o limão super fácil e rápido, agora eu trouxe o da laranja, tá? O do limão deu super certo, agora eu vou fazer da laranja, vamos ver que vai dar certo igual deu o do limão, tá bom? Então, o vídeo já tá aí no canal, tá? Vocês irem lá, dão uma olhadinha, tá? E agora vamos fazer do limão pra nós vermos, perdão, da laranja, claro, aí vamos ver que vai dar certo, meus amores. Vamos lá, meus amores, o do limão eu fiz do mesmo jeito, tá? Eu furei assim, ó, o do limão, ó. Agora eu vou fazer um pouquinho diferente, porque do limão eu não usei o canudinho. Agora, da laranja eu quero experimentar o canudinho primeiro, tá bom? Vamos ver que dá certo. Meus amores, olha isso aqui. Olha no canudinho. Pra fazer um suquinho básico, rapidinho, pra uma criança, meus amores, é maravilhoso. Vou achar mais aqui pra vocês verem. Olha isso aqui. Quer fazer um suquinho rapidinho pra criança, sem precisar, tá cortando, coando. Pronto. Pronto. Meus amores, essa dica não é boa. Essa dica é maravilhosa. Eu vou tirar o canudinho agora, pra espremer sem o canudinho, pra ver que vai sair mais fácil e também é assim. Vamos ver. Meus amores, com canudinho ou sem canudinho, sai tudo caldo, ó. Acabou mesmo o suco da laranja aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu lavar minha mão aqui, meus amores. Vamos ver de perto o suco, tá, meus amores? Sem enganação, tá? Olha isso aqui. Suquinho básico, rapidinho, pras crianças, tá? Super rápido, fácil de fazer. E não precisa tá coando o suco, tá, meus amores? Vou espremerar um pouquinho com o canudinho aqui, pra ver que tem mais alguma coisa aqui e ainda pra sair. Meus amores, essa dica é maravilhosa. Olha isso aqui. Pronto. Não tem mais mesmo, meus amores. É só isso aí mesmo. Então, meus amores, espero que vocês façam, tá? Suquinho rápido, ó, sem semente nenhuma, ó. Não sai semente, tá? Rapidinho pra vocês que estão na correria aí, quer fazer um suquinho rapidinho, dar um suco de laranja pros seus filhos rapidinho, ou pra vocês mesmo. Olha isso aí. E é só fazer essa dica que eu fiz. Meus amores, espero que vocês gostou, tá? Dessa dica que eu dei, que foi... Que essa dica seja importante pra vocês, tá? Então, espero que vocês gostem muito e façam bastante, tá bom, meus amores? Então, tchau, fica com Deus. Até a próxima, se o Senhor Jesus nos conceder, tá bom?